Estude sempre com material atualizado, jamais utilize material antigo. A legislação no Brasil parece o samba do crioulo doido, porque muda toda hora. Então é muito importante que a sua presença num cursinho te ajude a nivelar, a se nivelar, e a ser atualizado de forma mais rápida. E dessa forma você vai conseguir filtrar o material que você está utilizando. Todo ano são publicados novos vadimecons, então não adianta você estudar com material vencido. Não adianta você estudar com material antigo. Muitas vezes as bancas querem saber se você está atualizado e perguntam justamente aqueles dispositivos de lei que foram alterados. Então é fundamental que você estude com material atualizado. Jamais estude com material antigo. E aí 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 E aí